O elenco do São Paulo faz o último treino antes do primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Destaque ao vivo, chegando com o Maurício Ferreira. Fala, Maurício. Tudo bem, Ivan? Muito bom dia a você e a todo mundo que acompanha a Band News FM. Nossa equipe de reportagem já marcando presença aqui em frente ao CT da Barra Funda na Zona Oeste de São Paulo. Daqui a pouquinho, em alguns instantes, às 10h30 da manhã, o São Paulo realiza a última atividade aqui na capital paulista. A previsão é que o ônibus deixe o CT por volta de duas horas da tarde em direção ao aeroporto de Guarulhos e será carregado literalmente nos braços pela torcida do São Paulo, que já marca presença por aqui. A expectativa é que eles começassem a chegar por volta das 11h da manhã. Foi essa festa marcada pela Independente, a principal torcida organizada do São Paulo, mas a torcida já vai marcando presença por aqui nessa despedida. No até logo, a equipe e entre 5 e 10 mil torcedores tricolores que devem aparecer por aqui, está o Flávio já com a filhota também, a Ercília, de apenas 2 anos, e está trajada, viu, Ivan Brandão? Está com o look completo do São Paulo, camiseta, shortinhos também. Como é que está a expectativa, Flávio, para dar esse empurrão no time do São Paulo para a primeira partida da final da Copa do Brasil, tudo bem? Tudo bem. A expectativa está muito grande, tenho certeza que São Paulo vai entrar com força e que nós vamos vencer esse jogo. Estou com a família toda aqui reunida, viemos do Capão Redondo, diretamente aqui do CT, para ver o São Paulo ganhar e, de preferência, com a longa vantagem. E agora, nessa hora, apesar do mau momento no Campeonato Brasileiro, fica tudo para trás. É se apegar mesmo no Flamengo, pensar nesses dois jogos para fechar a temporada bem de 2023? Com certeza. O momento agora é a gente dar força para o time. E dar o máximo possível, porque eu sei que o time vai com tudo para cima e que, com certeza, o Campeonato Brasileiro não vai influenciar esses maus resultados. São Paulo nunca venceu a Copa do Brasil. A Ercília vai ser pé quente? Com certeza. Ela, logo que nasceu em São Paulo, foi campeão paulista. São Paulo vai ser campeão da Copa do Brasil, com certeza, e a Ercília é pé quente. Ô, lô, 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 Ivan Brandão, e quando eu falo de look completo, é tudo mesmo. A chupeta da Ercília é de São Paulo, a mamadeira dela também é do São Paulo. Esse é o clima já, essa festa por aqui. Boa festa para vocês também, Flávio. Ok, muito obrigado. E vamos São Paulo. É isso aí. E vamos São Paulo. É isso aí.